Segurança é aqui! Fala, Riquete! Turma do Brasil Caminhoneiro! E hoje é em Belém, capital do Pará, pra falar de um dos mais importantes eixos do transporte rodoviário no Brasil, a famosa Belém-Brasília. Ela começa na BR-060 e vem terminar aqui no estado do Pará. E para entender como está essa rodovia, nós passamos lá em Brasília antes de vir pra Belém e conversamos com quem faz esse trajeto toda semana pra nos dizer qual é a real situação desse grande eixo de ligação. Nós estamos aqui na BR-060, que é onde começa a Belém-Brasília. E aqui o Ayrson Penteado, que é de Ponta Grossa, no Paraná, e que tem experiência no trecho. Ayrson, o que é a Belém-Brasília pro caminhoneiro? É uma das rodovias mais importantes aí do país, né? A gente trafega muito por ela. E eu, principalmente, faço praticamente só essa rota aí. Então, prefiro andar só por ela. Vou pra outros lugares, mas gosto muito de fazer Belém-Brasília. É uma rodovia boa, porém, a gente precisa de uma atenção aí das autoridades aí, que na questão da manutenção da rodovia acaba deixando a desejar um pouquinho. Mas é uma rodovia muito boa. Muito boa. A questão da segurança é razoável. Eu gosto de trafegar por ela, bastante posto. Só precisa realmente de uma manutenção, né? Uma atenção das autoridades redobradas aí pra não causar acidente, não estragar o caminhão da gente, né? Mas eu gosto muito da Belém-Brasília. É uma rodovia muito importante pro país inteiro aí, com certeza. Tem algum trecho que requer uma atenção especial? Ali de Goiás, ali do Porangatu, até lá na região do Gurupi ali, que é péssima a rodovia, é péssima. Sempre tá ruim ali. Ali é um trecho que precisa de uma atenção muito redobrada. Já faz anos já que é ruim aquele trecho ali. Então, ali seria muito importante se tivesse uma restauração. Mas não aquela tapa-buraco ali, não. Uma restauração, tirar o asfalto total e fazer um asfalto novo. Aí sim ficaria bom. O que a gente precisa, hein? A rodovia Belém-Brasília foi a primeira ligação de transporte terrestre entre a Amazônia e o centro-sul do país. Construída simultaneamente com a nova capital federal, a rodovia foi inaugurada em 31 de janeiro de 1960 pelo próprio presidente Juscelino Kubitschek. Também conhecida como rodovia da Unidade Nacional, a Belém-Brasília tem um nome oficial, que é rodovia Bernardo Saião. E essa é uma homenagem ao engenheiro responsável pela construção dessa grande obra, que quando faltavam apenas 15 dias para as equipes que vinham do norte se encontrarem com as equipes do sul, ele acabou sendo atingido pelo tronco de uma dessas imensas árvores amazônicas e perdeu a sua vida. Hoje em dia é possível fazer o trajeto Belém-Brasília de ônibus em pouco mais de 20 horas. Mas em 1960, uma caravana formada somente por veículos fabricados no Brasil levou 10 dias para fazer o trajeto inaugural de pouco mais de 2.200 quilômetros de Belém até Brasília. Na sua grande extensão, a rodovia possui inúmeros pontos de apoio ao caminhoneiro. Mas naturalmente a turma acaba buscando aqueles que trazem segurança e conforto. Um ponto de apoio com segurança 24 horas, estacionamento amplo e o caminhoneiro dá valor a isso. A estrada do Goiás, Tocantins, está muito péssima e não tem condições de andar, muita trepidação e buracos. Então ela precisa um pouco de atenção. E a boa estrada ainda que está sendo melhor é do Maranhão e Pará. E o resto aí tem que ter atenção redobrada. Está muito ruim. Para a turma mais nova que vai começar a fazer Belém-Brasília agora, qual é a dica de ouro que você dá para essa turma? Que tenha muita atenção redobrada. Que se cuide porque tem muitas vidas rodando. Tem que ser com bastante responsabilidade para podar, para fazer tudo. Em outubro de 2021, o Ministério da Infraestrutura assinou o contrato de concessão do trecho da Belém-Brasília entre Goiás e Tocantins, que prevê investimentos de 14 bilhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. A concessionária terá que investir obrigatoriamente em duplicações da rodovia, contratação de serviços para os usuários e melhorias na segurança viária. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado as ações no combate aos criminosos que tentam usar a Belém-Brasília como via de escoamento para o tráfico de drogas. A Belém-Brasília modificou o uso do solo, implantou um processo de colonização e ocupação das margens da rodovia com atividades agrícolas e comerciais. Ajudou a criar cidades e estabelecer novos fluxos de veículos e pessoas. Essa ligação cumpriu o papel que lhe foi atribuído de integração do território e expansão econômica. É isso aí, turma! A próxima vez que você rodar pela Belém-Brasília, uma rodovia cheia de histórias, eu tenho certeza que vai enxergar cada trecho com um olhar diferente para esta que é uma das mais importantes ligações rodoviárias do Brasil. E essa conversa não termina aqui. A gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque Segurança é aqui com o Garonci. E agora é com você, Riquietti! Segurança é aqui!